Quem foi que não sentiu Discriminado por alguém Há 20 anos atrás cantava paz Mas, de lá pra cá, só andamos pra trás Aliás, a nova geração eu respeito Só quem tava lá, naquele tempo Sabe o jeito que foi feito Sofrimento que passamos Vários manos, milianos, sem os panos Mas atitude de respeito, daquele jeito Hey, é grave a greve, sei Que o tempo é breve, dei O melhor de mim até ali Vou continuar cantar O tempo vai passar Você vai lembrar da negra aqui Ideia certa, papo reto, não tem mistério O dinheiro em si não faz o império Seu legado, sua honra, seu mérito Espero, país que eu quero, progresso O jovem no Brasil sendo levado a sério Quem corre atrás, labuta, nunca perde a luta Eu sei, mantém sua conduta Essa é a lei Eu sei, mantém sua conduta Eu sei, mantém sua conduta Obrigado.